Vocês estão prontos? Estamos de volta! Kratos God of War! No último vídeo a gente matou um dragão gigante e agora estamos no cume da montanha para então finalmente jogar as cinzas da Faye, eu não lembro o nome nunca, da mãe do Atreus e mulher do Kratos até onde a gente sabe, do topo da montanha que foi o pedido dela. Se você tá caindo, deixa parar que essa aqui tá boiando, tá falando que tem... Fica calmo, aí no topo da descrição tem um link que é para a playlist dessa série de God of War. Clica neste link que aí você vai abrir todos os vídeos de God of War em sequência e você pode assistir. Se você tá no meio da maratona, ainda tem muita coisa para acontecer, creio eu. Ou a gente tá perto de zerar o game, eu não sei. Ao que tudo indica eu acho que a gente vai jogar as cinzas e aí com os desenvolvimentos personais a gente vai voltar para resolver os problemas do reino nórdico, dos nove reinos nórdicos. Então eu acho que ainda tem muita coisa para acontecer. Eu não sei, de verdade, isso é o que eu tô esperando. Espero que vocês gostem, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Não esquece de deixar o seu like. O YouTube vai matar o meu canal por causa que eu decidi postar esse God of War do começo ao fim. Eu tenho total certeza disso. Ele vai colocar o meu canal no limbo. Mas eu vou colocar porque esse jogo tá realmente muito bom. É uma obra de arte. Eu acho que merece estar aqui. Tá bom? Então vambora, espero que vocês gostem. E vambora aqui, o bagulho é louco, mas não é brinquedo não. Mas não é da minha câmera. Ah, apareceu, tá invisível. Vambora. Uma aljava quebrada vai te atrasar. Aguentamos a dor. Não equipamentos com defeito. Isso vai servir. Pererou? Sim. Vá. Fique firme. Ande com cuidado. O local aí já começou a treta, quem sabe, hein? Ai. Estou se levando aqui pelo menos a primeira aqui. Ai. Caraca, o maluco bate bem, hein, mano? Ah, eu não peguei da montanha. Beleza. Eu liberei um... Ai. Um guarda break, mas eu acho que vai valer mais a pena aqui fazer isso aqui. Caraca, cuidado! Estou bolado. Fala tudo, meu parceiro. Vambora, moleque. Oh, meu. Eu machuquei pra cacete, moleque. Não tem que se procurar lá, não, né? Eita, não tem mais. Vambora, vai. Acabamos por aqui. Estou evitando conflitos desnecessários, até porque eu estou apanhando bastante nessas briguinhas. A gente que vê uma hordinha sempre um pouquinho maior do que a gente espera. Ai, mais raízes aqui a gente não aprendeu a derrubar ainda não. Aqui é pra escalar e aqui é pra descer. Eu vou descer por enquanto. É, mais essas raízes azuis. É, a gente aprendeu a lidar já com as raízes vermelhas, né? Pressionando pra cima eu troco as flechas do Atreus. Ahm, a flecha azul é o Z. Você também está ouvindo essas vozes, né? Sim, silêncio. Estou ouvindo vozes mesmo. Parece aquele homem que foi à nossa casa. Você disse que matou ele. Shhh. Veja o que trouxe companhia dessa vez. Deve ser importante para os filhos do Thor me agraciarem com sua presença. Me digam, vocês dois continuam desesperados pra impressionar o papai? O homem tatuado. Os rastros mostram que está viajando com uma criança. Aonde eles iriam depois? Como é que eu vou saber? Você não é o homem mais inteligente, viu? Também sou mais inteligente que os mortos. Uma mão lava a outra. Me diz onde eles estão e eu falo com Odin. Seu pai não vai me libertar, Baldur. Nem vai deixar que me mate. Você não tem nada a me oferecer. Então pega as suas perguntas, suas ameaças e esses dois inúteis e se manda. Quando ninguém estiver olhando, a gente vem pegar o seu outro olho. Não se esqueça. Mano, estamos ali lidando com os filhos do Thor, velho. Estava muito estranho mesmo. Eu sabia que ele não tinha morrido ali. Inclusive, eu teria aproveitado a chance do que isso aqui. O momento que desmaiamos aquele fudido lá no primeiro vídeo, teria cortado a cabeça dele quando ele quebrou o pescoço. Mas tudo bem. É o filho do Thor, né? E se eles souberem que é o Kratos, eles estão... Por falar neles. Um homem tatuado e uma criança. Garoto, veja se estamos sozinhos mesmo. Mas a gente os viu saindo. Faça o que eu disse. Ele não sabe o que você é. Quero que continue assim. Ah. Quem é você? Eu? Sou o maior embaixador dos deuses, gigantes e todas as criaturas dos nove reinos. Conheço cada canto dessas terras, cada idioma, cada guerra, cada trato já feito. Me chamam de... Mimir. O homem mais inteligente e vivo. E sei a resposta para cada pergunta. O que o filho de Odin quer conosco? Bom, minha sabedoria tem algumas lacunas. Mas Odin me prendeu aqui há... 109 invernos. Eu sou esperto. Posso descobrir. Prometo. Mas, com o tempo. Não tinha ninguém, como eu falei. A mãe dele morreu. Ela queria que... Ela queria suas cinzas espalhadas no pico mais alto de todos os reinos. Ah, então esse é o lugar errado, amiguinho. O pico mais alto dos reinos não fica em Midgard. Fica em Jotunheim, reino dos gigantes. Não! Ela não quis dizer isso. Dê uma olhada. É a última ponte conhecida para Jotunheim em todos os reinos. Vê aquela montanha? Como os dedos de um gigante tocando o céu, é o pico mais alto dos reinos. Não aqui. Não dá para usar a ponte? Temos uma bifrost. Quando os gigantes destruíram todas as outras pontes, bloquearam essa com uma runa secreta. Se ainda existe, só um gigante pode saber. E todos eles deixaram Midgard há muito tempo. Sim. Mas hoje os ventos do destino sopraram um vórtice de coincidência. Na verdade, só tem uma pessoa viva que pode ajudá-los a chegar lá. E para sua sorte, a minha agenda está livre. Vamos para Jotunheim, né? É a melhor e única opção por um ângulo tático. É o único lugar onde um homem imortal não perseguiria vocês. Como chegamos lá? Isso! Primeiro corta em minha cabeça. Como é? Odin garantiu que nenhuma arma, nem mesmo o martelo de Thor libertasse o meu corpo daqui. Felizmente, não precisam do meu corpo. A questão é achar alguém para reanimar minha cabeça usando magia antiga. Magia antiga? Tem uma bruxa no bosque que entende disso. Ela vai ajudar? Talvez sim. Vamos tentar. Se ela falhar, você morre. Ele me tortura, sabia? Todo dia, cara. O próprio Odin cuidadice, acreditem. A criatividade dele não tem fim. Todo santo dia. Isso... Isso não é vida. Pois bem. Não posso assistir. Cara, se não puder me reviver, saiba de uma coisa. O garoto. Quanto mais demorar para falar a verdade, pior vai ser. Ele vai se ressentir e você pode perdê-lo para sempre. Tem muito sobre mim que ele não deve saber. Bom, você dá mais valor ao sigilo do que ao seu filho. Eu vou cortar a sua cabeça agora. Tudo bem. Mano. Mano. Eu não consigo dar um travel aqui. Tem um ponte para Jotunheim? Parece aquelas portas estranhas que vimos. Acho que o Mimir pode ajudar a gente. Se ele voltar à vida mesmo. Ah, por aqui tem coisa. Vem, garoto. Aqui eu preciso da sua ajuda para abrir, hein? Logo a gente vai traduzir aquelas runas de Muspelheim. Olha, mais uma cifra de Muspelheim. Legal. Legal. Um bom sinal, mano. Continuar descendo. Provavelmente a gente vai ter uma descida mais rápida agora. Que o processo aqui era... O difícil era subir, né? Descer, meu amigo. Você se lembra do caminho para a casa da bruxa? Sim. A floresta com as folhas vermelhas. Ao sul do lago. Eu sei onde ir. Olha aí. Agora que ela tenha voltado de Alphine e possa reviver o Mimir. Ele parecia legal. Primeira vez que eu encontro um cortado. Beleza, então. A gente tem alguns pontos para escolher. Aqui é a missão secundária. Nosso objetivo é ali. Então, a princípio, eu acho que vou precisar ir para cá, para a loja do Brock mesmo. Deve ser isso, né? Creio que sim. Então, vamos jogar na loja do Brock. Caralho, explorei pouco, hein? Hum, já tem mais coisa para lá. Eita, eu pensei que ia ser só um fast travel. Galho da Árvore do Mundo. Garoto, nada de desvios. Tá bom, tá, eu sei. Não acredito que o Baldur apareceu lá em casa. Deus a Exir, Baldur. E você lutou com ele e venceu. Sim. Um dos filhos de Odin, irmão do Thor. E agora ele está atrás da gente com os sobrinhos dele? Por que isso está acontecendo? Se revivirmos a cabeça, você pode perguntar. Mas eu falei para ele do Thor, não para ele do Odin. Sabe, é meio bobo, mas... Eu esperava que a gente visse um gigante em algum lugar da montanha. Acho que eles saíram mesmo de Midgard, tirando a serpente. Deve ser o último da espécie. Você também é o último da sua espécie? Por isso você não fala de... Minha espécie? Tipo, sua família? Antes de mim e da mamãe. De onde você veio? Uma mãe? Ou um pai? Não é hora para isso. Sim, senhor. Ai, nossa. O Kratos é embaçado, hein, mano? Bem o cara falou. Você prioriza o sigilo ao seu filho, brother. Na moral. Brock! 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 Que é? É meu intervalo. Eu não fico enchendo sua paciência quando você está coçando o saco. Deixa ele, garoto. Grosseiro, né? Todo grosseiro da porra. Não dá para entender. Vocês já estragaram a minha paz. Então podem ficar aqui. Não temos fome. Ótimo. Eu não ofereci mesmo. Vi seu irmão de novo. Meus parabéns. E aposto que vocês deixaram ele ferrar o meu machado de novo. Vamos ver o estrago. O imbecil não ia entender de peso e equilíbrio, mesmo se estivessem enfiados na cara dele. Ele está se alimentando? Deve estar. Ótimo. Melhorou. Mais uma marca dos anões. O que mais vocês querem, hum? Então, Brockzão, eu acho que eu consigo subir o nível nessa parada. Não consigo, né? Não consigo, né? Não consigo. E quando lembra, cozinhar o rango é que ele não vai. Beleza, tem uma coisa para coelar, mas eu tenho que jogar o poder de novo 25, o que é bem interessante. Ainda na lista de aprimoramentos, eu acho que eu consigo melhorar o arco do menino. Beleza, consigo mesmo, vou melhorar. Interessante, o Atreus está me ajudando bastante na hora da treta, velho. Eu consigo melhorar, creio eu, que também o pomo do meu machado. Não, não consigo, não tenho fragmentos ainda. Deixa eu ver minha armadura do cintão, da pele do lobo. Eu consigo dar um pãozinho. Mais ou menos, mas está bom. E é isso aí, com o meu peitoral. Cadê minha armadura peitoral? É essa aqui. Recursos insuficientes, beleza. Deu para melhorar o que eu consegui. A gente tem alguns encanamentos e pedras de ressurreição para comprar. Mas eu não vou mexer nisso não, essa é a true. Eu tenho artefatos para vender, tenho taças adornadas, beleza. Vou aguentar uma graninha. Ok. Símbolo do desafio. Aumento de recarga, runes e sorte. Os que eu encontro pelo negócio são melhores. Ah, o Java dele eu consigo melhorar só. Eu gastei 25 mil e eu não me liguei. Ok. Não queria ter feito isso. Será que era só isso? Vambora, vai. Agora nosso posto de mimir. A gente vai encontrar com a bruxa para ver se ela consegue levantar o mimir. É mimir, né? Que fala? Eu gravei um vídeo no D&M. Primeiro a gente precisa de um barco. Ok. No D&M e a JuPoison, que mano, a mãe já é muito de mitologia norte, que ela conversou um monte de coisa e... E ela explicou várias dessas mitologias. D&M é uma mitologia muito foda, a nódica, né? Thor é babacão. Thor é babaca, mané. Eu não esperava diferente do Thor, não, viu, tio? Na real. Eu esperava que ele ia ser um trouxão. Eu queria ter feito uma viagem assim com a mamãe. Ela lutava, não é? Sim, lutava. Lindamente. Lindamente. Fale com a bruxa na casa dela. É pra lá que estamos indo, pessoal. Inclusive, agora, com essa circulação e com novas habilidades, eu provavelmente vou conseguir... Inclusive, lá perto da casa dela, lá pelo caminho subterrâneo, tinha um... Um caminho tampado por uma... Por uma... Por uma raiz vermelha, né? Então, agora eu consigo estourar. E tinha um caminho que eu não consegui alcançar, que era um caminho de luz. Então... Olha, eu lembro de tudo. A memória do Patife é sensacional. Mas dá pra gente dar uma passadinha rápida e fazer esses luzes também. É sempre bem importante... Esse tipo de lute, né, mano? Então, tinha alguma história pra passar o tempo? Que tipo de história? Não sei. A mamãe sempre tinha alguma. Você não ouviu nenhuma história na infância? Conheci um homem há muito tempo. Suas histórias eram breves e objetivas. Parece... Legal. Ah, mais um portal, velho. Eu preciso ativar ele, velho? Acho que eu preciso pelo menos ativar ele, né? Eu não preciso nem usar, mas pelo menos ativar ele eu preciso, que agora eu posso usar ele... Ah, não. Bom, não sei. Talvez eu não tenha visto. Ou talvez ele não tivesse liberado mesmo. Pior que eu queria ter citado a história, mas tudo bem. Tá valendo já, né? Esse moleque, ele só não quer perder a viagem, mano. Serão? Regressada pela esquerda. Nossa, bicho chata. Desculpa! Não se perfeito com a minha dor. Desculpa, não dá. Desculpa! Esse moleque tá ficando forte, mano Esse moleque tá ficando forte demais, mano Tá ajudando demais nas tretas, velho Isso é muito bom A sinergia dele com o Kratos melhorou muito, né? Isso é uma parada bem legal de ver no jogo Puta vida, o progresso do relacionamento dos dois O relacionamento dos dois não reflete só no relacionamento, só na história Mas reflete na jogatina, sabe? Tipo, cara, que parada sensacional, velho Tem alguma coisa aqui, deixa eu ver se eu consigo abrir Nossa, isso é muito foda, velho Agora você pode acessar Mosfelheim na sala de viagem entre os reinos Puta grila, bicho Isso é bem legal Então, além de liberar uma nova língua, eu também liberei um novo destino de viagem Meu amigo, eu sei que as missões secundárias do jogo estão ficando cada vez maiores Ué, eu quero destruir isso aí, uma runinha É um selo, não é? Beleza, tem algum baú por aí Como eu vou ter que vir aqui provavelmente mais vezes Eu não vou encanar em procurar isso aí agora, não Depois com mais calma, sem estragar a história Preciso achar um cristal, mano É lógico que lembra, uma tartaruga gigante, mano Que isso Ai, é Agora não Vai, toma cuidado Aqui Tô pronto O que que tem drogas fazendo aqui, velho? Pai, ela tá aqui Como é bom te ver de novo Sabia que tava viva Olá Atreuzinho Você pode reviver uma cabeça? Eu... Acho que eu não entendi Ei Onde conseguiu isso? As flechas Passe pra mim Agora Foram um presente Obedeça, garoto Essas flechas são perigosas Malignas Se achar mais, precisa destruir, entendeu? Você entendeu? Diga! Eu entendi Se achar alguma, vou destruir É só isso Perdão Por favor, pode ficar com minhas flechas Eu não preciso mais delas Bom O que tem a cabeça Você faz ideia de quem é esse? Você o matou? Ele me pediu Disse que você pode revivê-lo Eu? Tem certeza de que eu vi o direito? Por favor Coloque-o na mesa Emelon Faz muito tempo que não pratico magia antiga Segure Vou dar uma olhada Bom Felizmente não apodreceu muito E o cérebro ficou intacto O corte foi bom Cortar a cabeça logo dele É melhor saber o que faz Segure a cabeça embaixo da água E não solte Sério É o bastante Deu certo Deixe-me ver Mimer Está ouvindo? Sim Ótimo Ah Oi Freya Há quanto tempo Parece bem Eu só fiz isso por eles Na minha opinião Seria melhor se ficasse morto Eu me curvaria se pudesse Majestade Perdão Se eu soubesse que a tal bruxa Era a própria Freya Jamais teria sugerido isso Freya? A deusa Freya? Você não sabia? Desculpe Quando souberem que Mimir está livre Odin vai ficar furioso Você é uma deusa? Sim Já fui líder dos Vanir Não mais Não achou importante me contar? Você tem certeza que vai me dar sermão por isso? Vamos embora Mas Agora De nada Por que fez isso? Ela não é confiável Ok Só porque é o Matheus? Você não aprendeu nada, garoto Mas ela ajudou tanto a gente Ela mentiu Tem gente que gosta de privacidade É melhor não julgar, meu chapa Bom Quando eu precisar dos seus conselhos, cabeça Vou pedir Tudo bem Me leve até o templo de Tyr no Lago dos Nob E eu levo vocês até Jutonheim Conhecemos o templo O que tem lá? Só o último gigante vivo de Midgard Quem mais saberia o caminho? A serpente do mundo? Ei, você consegue falar com ela? Sim Falo uma língua obscura mais antiga até do que essas montanhas Não sobrou ninguém em Midgard que fale Tirando eu, é claro É verdade Pode não parecer muito Mas Jormungandr adora bater um papo Jormungandr adora bater um papo Freya é uma das deuses mais antigas da antiga religião germânica Da qual se preservaram numerosos relatos que envolvem ou descrevem Devido ao fato de que as fontes mais bem documentadas dessa tradição foram transmitidas ou alteradas por historiadores cristãos medievais E em muitos casos escritas mais de um século e meio mais tarde Ela é associada ao amor, fertilidade, beleza, riqueza, magia, guerra e morte E também cultuada em religiões neopagãs Como Azataru É... beleza Ok, era só isso Sei lá, curiosidade, né? Batif também é cultura É bacana de saber, realmente, né? Porque eu não fazia ideia de que era... Não, fale de Baldur Ele diz que nada o atinge É, Baldur é invulnerável a qualquer ameaça, física ou mágica Eu sou um deus e gabã Todos têm fraquezas No caso dele, não Baldur é invulnerável a qualquer ameaça, física ou mágica Acabou de dizer isso, Mime Sério? Qual é a origem do poder do rio? Se não me engano, envolvia... Ahm... Um feitiço? Mime? Deve ter partes do meu cérebro ainda voltando Só preciso de um tempo pra acordar Ele não tá muito normal Beleza A gente tem três filhos de Odin Pra lidar, é isso, né? Mime, estamos no lago Perfeito Atraquem perto da ponte Ah tá, serpente do mundo Que é a parada mais legal que tem nesse jogo, velho Mime, você nunca contou porque a freia cuspiu na sua casa Chega Nada de estouras Não há perda O foco é a estrada Entendo plenamente Cabeça Como vamos falar com a serpente? Cabeça Tem uma trompa em uma plataforma no meio da ponte Me leve até lá Eu já mexi nessa trompa Até que enfim a trompa? Sai daqui, perfeito Agora coloque a minha boca na trompa Eu sinto o melhor Ponto Gostei Ponto Ponto 상 ele fez isso? Odin fez a estátua em homenagem a Thor. Já que a serpente do mundo detesta aquele cara. Deve ter se cansado de olhar. Mas não dói? Bom, ele e o Thor passaram por umas coisas desagradáveis. Ou vão passar. Acho que dar de cara com isso é pior do que engolir um monte de pedra maciça. Quer que eu pergunte? Não. Só quero saber de Jotunheim. Tá bom. Me desejem sorte. Ainda levo o Jotunheim. Ele lembra de mim. Ah, não. Não é assim. Ele entende a sua dor. Vai ajudar. Curioso. O quê? Oh, não precisa se preocupar. O que é isso? Ele vai levar a gente na direção certa. Escutem. Precisamos de duas coisas para ir à terra dos gigantes. Aprender a runa que libera a viagem para Jotunheim. Depois, esculpir a runa no portal especial. Não vi onde vimos você pela primeira vez? Isso. Mas os gigantes, com sua grande sabedoria, garantiram que um cinzel comum não bastasse. Só a ponta de um cinzel mágico abre o portal. Por sorte, sei onde encontrar e não é longe. Ele pareceu meio irritado por um momento. Ah, Kili. Ele entendeu que vocês eram amigos do Jotunheim. Perdão, eu nunca tinha falado a língua antiga de sobra. E aí, olha, a água abaixou ainda mais. Dá para ver mais torres e estátuas do reino. Tem até lugares novos para explorar na praia. Onde está esse cinzel? Encontre um barco e podemos ir. Nossa, isso foi muito da hora. Isso foi muito da hora, velho. Nossa. A serpente do mundo se tenta produz... Ah, tá, de novo. É o único ser grande o suficiente para derrotar Thor. Ainda não acredito que conhecemos a serpente. Agora que eu ouvi Mimir falar com o Jormungur em sua língua antiga, eu fico pensando se eu consigo aprender também. Talvez, garoto. Você é inteligente. Tá. A gente precisa de um barco, né? Vamos lá. Ou será que o Japão já está conectado direto? Não sei. Não é o barco mesmo. Quando a gente chegar ao barco, dá para procurar o cinzel especial logo ou explorar mais um pouco. O que você quiser está bom para mim. Ele quer explorar mais. Eu entendo. É um garoto jovem. Está disposto a fazer sete quests na vida. Onde está o cinzel? Siga em direção às estátuas dos remadores e pôr espaço entre elas. Nossa, que foda, velho. Como está bom, meu amigo. Vou só pegar isso aqui, porque eu estou ligado que isso aqui eu consigo pegar com o Matheus. Mimir, você nunca contou por que a Freia cuspiu na sua cara. Bom, a Freia me culpa muito pela situação atual dela. E não é totalmente sem motivo. Tudo começou na longa guerra entre os Aesir e Vanir. Antes disso, os Aesir venciam facilmente. Mas os Vanir se mostraram em pé de igualdade, causando um estrago enorme. Os dois lados sofreram perdas tremendas. E para falar a verdade, para muitos de nós, a guerra não era mais divertida. Mas sim um desperdício sem sentido. Você não concorda, Bijan? Pois é. Foi a gota d'água e o conselheiro mais brilhante de Odin estava decidido a encontrar um caminho melhor. Quer saber? Eu conto essa depois. Gulvig. Você foi levada deste reino cedo demais. Vocês que andam entre os vivos, minha querida Gulvig me chama. Ela anseia pela paz. Mas seus restos estão em pedaços. Eu imploro, tornem-me a Gulvig completa. Quer que a gente pegue os ossos dela? Que nojo. Que nojo. A magia Seydan de Gulvig não tem limites. Ela pode reuni-los com quem perderam. Sério? Como? Garoto. Eu sinto seu luto, criança. Posso garantir que a magia dela é tão forte que cria pontes entre a vida e a morte. Mesmo que por um tempo. Garoto, vamos embora. Eles levaram três ossos da minha amada Gulvig e os espalharam pelo lago. Ué, agora eu me perdi, mano. Pera aí. Traga os ossos, criança. Gulvig, retribui lá. Ah, tá. Porque eu tenho que abrir ali a ponte, né? Vambora. Onde está na porta? Vai. O que acha de procurar esses ossos? Por quê? Você não ouviu? Daria pra falar com a mamãe de novo. Só de ficar de olho no meu lado. Procure-se, recebe. Não vou me distrair com essa bobagem. Puta, o baratão está aqui de novo, mané. Eu posso ainda. Estou preparado Peguei, mano Uh, só deixei que foi rápido Mas foi cansativa, mano Ficada na porra, ai, meu Deus Cretos não dá mole pra esses bichos, mano Atrás de você, ataque inimigo Deixa eu recuperar minha fonte que eu gastei aqui Vou tirar esses itenzinhos suave E vambora Bom, parou Abriu o portão ali, a história de dinheiro não estava muito esperada, não É aqui, né Adoro a história Adoro o gigante Que apesar do tamanho, foi sem dúvida O maior consultor que o mundo já viu O orgulhoso Tamu Esperava transmitir seu vasto conhecimento pro filho Mas o jovem, Pinto, tinha coração de guerreiro Talvez o pai tivesse medo demais Ou o filho não tivesse medo de sempre Seja como for Uma discussão entre eles fugiu do controle E Tamu, sobrecarregado Tum, golpeou o filho Pinto fugiu na noite Envergonhado e arrependido Tamu foi atrás do filho Mas em seu estado emocional Logo se viu perdido sozinho em Midgar Infelizmente ele foi avistado pela única pessoa Que não queria encontrar enquanto vagava sozinho à noite Tão longe de casa Thor Sempre o Thor, né mano Ah não Ele caiu em uma vila? Sim Quando Tamu caiu Esmagou um lugar encantador Que venerava o deus Vanir em Hort Sorte Ficou com crédito Teres lanejado isso Mas na verdade Nada é só coisa de sorte Uma criatura perigosa Vamos derrotá-la juntos Ai ai Tomei Tomei de novo Me ajuda moleque Tomei de novo Trocando as flechas Tudo certo Graziei mano Puta Eu simonei um golpe errado Mas tá bom A ponta de um sim Um cinzel bem gigante Troca Parece que o cristal ficou carregado De novo Ah entendi Ah entendi 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 Uma ferramenta explosiva Uma ferramenta explosiva Né mano E os sobreviventes? Caralho Caralho Primeiro a gente tá pegando o cinzeiro Pra depois ir lá pro Pro próximo reino Lá está ele Encontrem a ponta do cinzel Precisamos dessa magia Eita é o gigante de gelo Nossa olha isso que animal São inimigos Olha vocês estão vendo Eu não tinha prestar atenção no horizonte Eu pensei que era uma montanha Nossa que foda Vambora vai garoto Tá pronto? Cadê? Vai Três Dois Um E Errei Calma Vambora vai garoto Ai 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 Ainda Nossa Nossa Ele puxou Nossa Ele argaçou o estômago do maluco no queixo Caralho Os lobinos Tô tendo muitas chances Aqui tem mais um balãozinho desses aqui É um Um E Um E né É um E Um passarinho deitado E um barquinho Aí Aí virou O passarinho deitado O pinguim deitado Né Beleza Vamos para o próximo Uma base de cristal de luz Mas cadê o cristal? Ué O cristal a gente procura né garoto Você tá 16 anos nessa parada Ainda não sabe como é que funciona Vai ajudar Vai ajudar A hora que a gente achar uma coisa certa Tá já entendi Então A gente vai primeiro trocar sua flecha Pegar a seiva E tem pra caramba que pegar ali A gente vai pegar Atreus Comigo Tá indo Tá indo Aí eu Deixa eu pegar os itens Que eu liguei aqui Pra tá E aquela coisa Coisa Nossa Esse gigante morto Foi muito da hora Demorei muito pra enxergar E quando eu enxerguei Mano Nossa Da hora Vem, vem Agora que eu vi que tem um Baú vermelho aqui Ah cadê o O suporte Vai pra lá Tá aí brincando Com o arco-britivo Que que é isso Poeira dos reinos Uma substância em forma Encontrada dentro das fendas Do reino Pode melhorar propriedade Únicas de vários Talismãs Nheh Olha São 18 fendas Por aqui Pra achar Tem que ver as regiões Pra achar essas paradas Opa Abraçadeiras de placa De teste runas Favorece o runico Provavelmente eu não vou gostar Apesar de subir bem o runico E o defesa Tô com a couro de javali Me dando força Então eu quero machucar Um pouco mais Na minha porrada Mesmo que signifique Tancar um pouco menos Aqui é um dos caminhos Pra descer É Eu tô procurando a resposta Em algum lugar por aqui Tem um caminho É o que estamos procurando Mais braçadeiras rúnicas Melhora mais uma vez Nossa Melhora bastante Essa aqui é bem forte Mas Não é o plano ainda Como é que eu vou descer aqui Por aqui Ai meu Deus Eu voltei né Eu voltei e nem me liguei Pra onde agora? É Pra frente né Querido Eu vim errado Tô nem pra me avisar Atreus Porra Não tava com a intenção De recuar não Foi um acidente Foi um acidente Nego Nossa O gigante morto Ele tá muito da hora Olha velho Ó a barba mano Meu amigo Ai Será não? Nossa Tirar aqui Pra você poder olhar melhor Cabeça do Tamor Como descemos lá? Eu tenho um plano Sério? Não fique tão surpreso Sem ofensas cara Mas acho que nem o Thor Com o Mjolnir na mão Passaria por todo esse gelo Então Thor é um imbecil Isso vai ser interessante Garoto Thor é um imbecil Mané É certo Eu tô louco pra pegar o Thor Vendo a porrada Nem fez Meu Deus Eu fico mal Ai Vai ser pra cá Vai ser bom Tá Nossa Muito grande Muito forte Mas muito resistente Nossa Muito resistente É verdade Não me deu todo o nome Eu fico mal Eu fico assim Eu fico assim Eu fico em aqui Eu fico assim A CIDADE NO BRASIL 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 MEU DEUS A CIDADE NO BRASIL 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 Então vamos lá Por isso que o Brock estava no templo Depois que a água baixou Ele estava entre reinos Tá bom Preciso de silêncio absoluto pra isso Adoro como eles dão uma marteladinha aí Ah mano, não vou pegar nada não Tô precisando juntar uma grana aí Depois a gente se fala Bom, aqui claramente a gente já tem um álbum De conhecendo não envolve ficar parado aqui Exato Mas como vamos avançar? Caramba, eu não pensava mesmo de ideia Ele estava até na barba Eu até acho que ele é elegante Sabe, pra um cadáver coberto de neve Tá, ainda tem alguma coisa pra desvendar na barba dele Então pensa aí Enquanto você pensa eu vou resolver É assim que já funciona Isso aqui tá estranho Ok Ok Essa briga não tá me parecendo Tá certa Tá, isso aqui tá alguma coisa muito errada Não, não é que esse cara Não, levanta Ok Eu não posso Não posso levar a espada desse cara Por algum motivo a espada dele é Bem forte E ele é bem resistente Honestamente eu não sei o que esperar dessa treta aqui não Tá estranho isso aqui Ai Ai Nossa Essa matura é resistente Quando quiser Com calma Já peguei mais um ataque dele Ainda não Ainda não Não Agora Lá Nomoned Acaba Certo Acaba Alô Certo 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 Confirma Muito bom, eu tô pronto Morre, desculpa Muito bem Mano Essa treta foi pesadíssima, velho Foi pesadíssima Sim, uma vez tive uma missão diplomática aqui Tentando mediar a paz entre Asgard e Vanaheim Aquela guerra, tantas vidas perdidas Eu só não sabia que Thor já tinha começado uma matança de gigantes Os gigantes tinham uma vez com a guerra entre deuses Nada, rapaz Por isso é trágico Eles não se envolveram naquela loucura Mas a paranoia de Odin Só é superada pela sede de sangue de Thor Não tô sacando qual é que é disso aqui Ah, eu vou usar aquilo ali pra escalar todo jeito, ok Ah, tá Aqui eu provavelmente vou Aqui eu consigo subir? Não Aqui eu consigo Eu puxei pra esse lado, eu pulo aqui Tá Eu vou ter que ir de alguma maneira Eu tô longe, né, mano? Para Ele não puxa, tipo, um pouquinho ou outra, tá ligado? Ele não, não Quantidades moderadas Ele tem que puxar sempre de porradão, velho Tá, achei ali o ângulo Então não tá, não tá ficando, não tá pegando Olha C'est Lucky Tá fazendo sentido, mano. Ah, precisa dar um jeito de virar isso aí no arco. Vou pegar por tanto tempo isso aqui não. Eu só queria o cinzeiro, mano, é na moral. Mano, isso aqui é só pra eu conseguir entrar aonde eu quero ir. Tá ligado? Tá ligado? Ué? Beleza. Chegamos, tem mais um negócio ali. Tá, vai ter que fazer alguma coisa com ele, mano. É, vou ter que usar ele pra dar alguma maneira de estourar isso aqui, mas como? Chegando aqui. Não entendi. De novo, garoto, concentra, hein? Joguei. Deu um tirinho ali. Ah, boa. Foi a maior parte. Mais uma, vai. O martelo do gigante, velho. Tá muito no chão. O tamanho do martelo. Não, não é um plano discreto. Agora temos que soltar a outra alça. Nós temos? Por que vamos subir se o que a gente precisa tá lá embaixo? Pense. Bom, a ponta do cinzel tá coberta por camadas grossas de gelo, não dá pra derreter. Correto. E não tem nenhum cristal explosivo por aqui pra eu atirar. Então não é uma opção. Correto. Só resta destruir o gelo, mas a gente precisa de alguma coisa absurdamente pesada. Ah, entendi. Ótimo. Olha aí. É da hora, né, mano? O Kratos tá fazendo esse moleque ficar muito ligeiro, tio. Como direcionar o martelo pra cair perto da ponta do cinzel? Não há como. Vamos soltar, levar pra baixo e vençamos no resto depois. Então o seu plano depende muito de sorte. Fique à vontade pra sugerir um adulto. É, mano, aí tomamos uma bronca do Atreus, né? Então o seu plano depende muito de sorte. Depende um pouquinho. Segure firme. Aqui ela tá segurando o bagulho aqui, galera. Ah, esse plano parece mal pensado. Não deu certo. Caiu só um pouco. Calma aí, querido. Tá muito apressado. A gente vai conseguir diminuir, fazer isso cair mais. Provavelmente vai ter treta aqui, né? Ai, querido? Ah, não. O chão desabou. Tem um vaso de areia, mas como vamos chegar lá? Nós não vamos Ué Ué E agora? Não, tem que descobrir alguma coisa por aqui mesmo, mano Tem alguma coisa debaixo do meu nariz que eu não estou enxergando Agora o que é eu não faço ideia Aí me pegou, mané Aí me pegou fortíssimo É, amigos Ficou impossível Eu não estou, não estou, não estou sacando Eu olho, olho, olho e não vejo nada Não vejo onde ficar lá, não vejo o que quebrar É aqui, o objetivo só pode ser aqui, velho Ó, se eu vir para cá ele brilha ali O negocinho é amarelo, é aqui mesmo Tem alguma coisa que eu não estou conseguindo enxergar, mano Como vamos chegar? Não vamos Não vamos chegar até o negócio Aí quebrou as pernas Aí eu não faço ideia mesmo Que foi a transparana Então esse aqui deveria dar para quebrar Ah, esse aqui dá para quebrar Nós não vamos O Atreus vai O que diz aí? Quando o tempo é desordenado O caminho adiante é retrógrano Retrógrano no sentido inverso Os símbolos são estações? É, mas está tudo embaralhado Não devia ser inverno, primavera, verão, outono? Por que inverno primeiro? Pede uma música que a mamãe cantava Conheço essa Inverno Inverno Primavera Ele falou verão e outono, né? Garoto Só que o bagulho fala que é retrógrano, né? Então vai ser Inverno Aqui Pl Arizona Inverno Primavera Verão ou outono Inverno 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 Atreus, essa palavra Sola, significa resistir Tente Sola Muito bem, rapaz Escreva de novo Sola Estamos subindo A energia está erguendo a plataforma Continue escrevendo Cabeça, como isso é possível? Sabe o que eu acho? É magia temporal O perigo com que os altos deuses Vanir Costumavam brincar, congelar o tempo Aliás, era uma das magias favoritas de Njord Costumavam? Por que pararam? Bom, acontece que parar o tempo Impede o sol e a lua de atravessarem o céu Infelizmente, isso não detém E os lobos vindo atrás deles Sempre querendo abocanhar Depois disso, decidiram que é melhor não mexer com o tempo Eu não alcanço o barro Então, se fio em acertar Estou em um negócio Estava em um negócio A melhor Agora, se fio em um negócio Deja A melhor Deja Boa, Karu! Falei lá, velho. Derrubando todos pra fora pela forma. Falei lá. Nossa, moleque... Ai! Tchau. Falei lá. 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 Alazada, hein, mano? Falei lá. Falei lá. Falei lá. Inimigo atacando Vai, junte isso aqui Atrás, toma cuidado Fora, a energia erguendo Já foi metade Fora, a energia erguendo Já foi metade Fora, a energia erguendo Ah, mano Vai, traga-lo, traga-lo Escreve, escreve, escreve Foda, hein, mano Não acabou ainda Cuidado com a reta-ganda Cuidado com a reta-ganda Ah, eu morri, velho Ah, meu Deus, que difícil que tá isso aqui, mano Nossa, tá pauleiraça essa missão, velho, tá pauleiraça Quinta tentativa, isso aqui tá muito difícil Tá muito difícil Tá muito difícil porque a gente todo tem um tempo Vambora, vai Você entra Pedadelos, balanças difíceis Beleza, vambora, agora vai lá Cuidado, pai Ora, a energia erguendo Já foi metade Regressada, tá atrás de você Desculpa, não comprou Cuidado, subado Boa, garoto Vambora, garoto Cinco tentativas, velho Foram cinco tentativas por esse aqui Nossa, foi muito difícil, mano Pai, o vaso caiu A gente vai desabar Vambora 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 Agora foi bem difícil Vambora Voce se saiu bem Grato Do garoto Foi só pra descontrair Seu rabujento Nossa foi muito difícil, velho Caceta Tá. Pulando. Sério? Vamos! Não entre em pânico! Porque eu entraria! Te peguei! Você é maluco, sabia? Tudo bem. Tô ótimo. Temos que continuar. Mano, quase foi meu fim, velho. Esse vídeo aqui quase foi meu fim, mano. Elevador ali foi cruel. A ponta do cinzel. Temos que reconhecer. Ele tem talento para destruir coisas. Lembre-se disso, cabeça. Eu nunca me esqueço. Bom, chegamos no cinzel e vamos parar por aqui. Espero que tenham gostado desse vídeo. Não fiquem tristes. Tem mais. Ainda tem mais. Fica de olho no canal, se inscreve. Dá o seu like para o YouTube não terminar de matar o meu canal. Deixa um comentário bacana. Compartilha esse vídeo que você me dá uma força animal. Se você chegou aqui é porque você está curtindo a série. Então, espero vocês no próximo episódio. Com certeza vocês vão assistir. Não é mesmo, meus queridos? Um big beijinho nessas bundinhas maravilhosas. Até a próxima. E valeu. Tchau, tchau.